Alguém tá me seguindo? Ele desenha... Furry Um furry tá me seguindo Se esconde, Dani Caralho, meu deus As minhas notificações é tipo Cê ganhou o award de um ano, cê ganhou o award de dois anos Cê ganhou o award de três anos Tá, cê sabe o que fazer, né, Léo? Clica no new A gente começou com O POPO Caralho Minecraft modified, mano, tem um Fiat Uno ali Caralho É, a gente começou com essa porra Ah, então Por que que a imagem mudou Completamente, tá ligado? É só o Shy Guy, tá ligado? É só o Shy Guy, azul por algum motivo Eu quero ver o que que é Caralho, grande jogo Dark Bot A gente vai ver Dark Bot, é o jogo de terror, Léo Ai, não Já me estrei o corpo, vou me cagar na calça Já meteu um erro aqui Calma, ai, graça a deus Graça a deus Nossa, para, para Nossa, não é preciso, ai, eu vou me cagar na calça Eu tô sozinho em casa Calma, deixa eu trancar Caralho, que porra foi essa? Eu sou por de um mouse gamer da HyperX Mano Léo, Léo, tem um cofre indo na minha direção Léo, tem cofres andando na minha direção Ai, velho Eu sou o mouse gamer da HyperX Eu tenho que viver Esse é o Pac-Man mais medanho que eu já vi na vida Eu não tô mais com medo porque eu só não sei o que fazer Eu não tô mais com medo porque eu só não sei o que fazer Então, eu só tô aqui com as... Tá só um dano por aí Ah Eu sobrevivi ao Wave Ah tá, oxe, game over Ah, eu tenho munição Como que eu atiro Caralho, que susto Ó, recostei Foda-se Vem aqui Vem aqui, seu fila Caralho Ué, caralho, mas ele não te mata Ah, então, é assim Ah, acho que é isso, é só ficar repetindo É só ficar repetindo isso Não gostei Eu gostei disso aqui ó Hybrid vs 0 Isso aqui é a Stretched Ou a resolução original Stretched, né Stretched, claro A gente vai chegar A gente vai chegar W, A, S, D Pera, cadê meu mouse? Deixa eu clicar na tela cheia Spacebar to attack X to skip X Boa sorte Quais eram os controles mesmo? É Eu sabia que isso ia acontecer Eu sabia que isso ia acontecer Tava tipo Eu vim no espaço-tempo, sei lá o que Essa pode ser a última vez que a gente se encontra Então vamos fazer Que? Vamos fazer esse tempo que... Ah! We're forgetting Que? Mas... Eu não consigo andar A gente é quem? Eu sou vermelho Tá, tá, tá Oxi Caralho Caralho Como é que eu ataco? Cuidado 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 Acho que tem que atacar aquele bagulho branco ali Ou eu tenho que atacar quando ele chegar... Aqui Acho que tinha que atacar aquele bagulho branco ali Talvez, talvez Talvez Olha a minha cara de bravo Então... Aí ele ataca, 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 ataca Eu não consigo Eu não consigo Ele tá mais pra trás, ele tá lá atrás Ele tá lá atrás Darinho, acho que ele tá atrás Nossa... Eu ainda não fiz nada Não, é porque, ó Você tem que ir pra trás, tá vendo? Isso, tem que tá aí quando ele aparecer Eu acho Ah! Tinha que tem busca do mod, né? Zero Fui forçado a matar... Híbrido Porque... Que? Spy... Aham Acho que era isso mesmo Era pra acontecer isso mesmo Não, mas... You have failed to defeat Não, caralho Esse é um filme ruim Você morreu Ah, não É só perder a linha, tá? Ha 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 Hybrid will go down history as a total failure É isso? É, é isso Eu sou barulho Acabou o jogo Acabou Tá bom então, acabou Pera Eu quero ver uma coisa E se eu fizer isso? Meu Deus Meu Deus E rodar o strategy You Black man online Caralho Ah, é... Como é o seu nome? Como é que eu abaixo o volume? Porque tem... Que que... PGM Esse é o pior set de volume que eu já vi Só pode trocar entre... Só pode trocar entre... Entre 20 e 40 É, não é um slide 60 e 80 É então Isso aqui é... RPG Maker FUTIL Eu ia falar com ti... Eu ia falar porque só tem coisa boa E aí aparece esses três Então... A gente tem... Boss time Boss... Everyone is collaborating... Emoji E... Mr. Philton Deluxe O Deluxe O Deluxe O Deluxe O Deluxe Ele tá mega... Vale a pena Demo Caralho Yo! Seleciona um personagem Eu vou com o Nugget 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 Ele tá constantemente... Ele tá constantemente... A gente vai... O Purple Guy ali dançando... A bundinha do Purple Guy muito alta... O Deluxe é um inimigo é isso? Yo! Como é que eu... O que é que o Deluxe tá fazendo? Ah, a gente tem que atacar ele... Isso... Eu tô spamando no Deluxe Eu não sei como é que eu controlo meu personagem A gente não pode Eu acho que tá com as setas Mas tipo... Que porra? Eu só consegui bater com ele Ele tá com ele morrendo Ele tá com ele morrendo Nossa eu sou muito foda Eu sou muito foda Eu sou muito foda Eu ganhei Você conseguiu, você matou o Ei Eu matei o The Rock Eu matei o The Rock Você matou o The Rock Você matou o The Rock Ah, Terra Plana Terra Plana... A gente vai jogar o jogo do Terra Plana Eu vou jogar o jogo do Terra Plana Caralho Tá, tá muito arredondo pro meu gasto Ah A gente tá vindo lá de cima A gente tá vindo lá de cima A gente tá vindo lá de cima Eu morri Caralho Pera, eu tenho que ser pro player nesse jogo agora Caralho, você tem que pegar o branco, é isso? Você tem que pegar o branco Tem que pegar o gozo? Sim, fugir dos aliens Fugir dos aliens que tão saindo da Terra É, então Foda-se Você é um satélite, é isso? Eu sou um satélite Da hora que os aliens tão saindo do próprio planeta, né? Caralho Nossa Ah, minha mão O cara deu rage de avoidance advanced Ah, minha mão tá doendo Eu meti um puta soco na minha mesa de madeira Ai Tchau 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 Tchau